E milhares de pessoas compareceram nesse fim de semana ao Parque da Cidade para assistir ao show das crianças, promovido pela Rádio Sociedade da Bahia. Essa foi a terceira edição do evento, que sempre antecipa as comemorações do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Entre as atrações estavam os gatos multicores, o tio Paulinho, os palhaços dentados e desdentados, Luciana Mel e Carla Pérez. Olha só as crianças se divertindo nessa festa da Rádio Sociedade. Durante o evento, as crianças também participaram de brincadeiras, ganharam brinquedos e, é claro, você vê aí estampado na cara delas e se divertiram bastante. Legal! Teve calapé, teve um bocado de cantores. Foi bom. Eu adorei. Eu brinquei muito, eu adorei. Eu achei muito legal, que eu acho que deve até mais, que a gente podia muito se divertir. Sempre foi assim. A Rádio Sociedade antecipa o calendário da festa das crianças, faz de graça com grandes atrações, e o público que comparece sempre vem, porque sabe que é show de bola.